Olá pessoal, bem-vindos ao, se eu não me engano, décimo segundo episódio do Vamos Jogar StarCraft, meu nome é Owen, e agora o agente do Exame, essa missão um pouquinho mais tranquila, as missões começam a melhorar a partir desse ponto. Vamos continuar aqui, vai? Primeiro, você deve deixar sua ira e proteger a Crisálida por mais um tempo, pois a hora do renascimento do ormente está perto, e logo, a minha maior criação será solta. Beleza, nosso objetivo é momentaneamente simples, ele vai ficar mais complicado, proteja a Crisálida até que esteja pronto para chocar, isso vai demorar 10 minutos. Muito bem, toda a tripulação, fiquem frios e mantenham seus olhos abertos para o nosso alvo. Lembrem-se, nós não somente estamos contra os Zergs aqui, mas o nosso velho amigo General Duke talvez possa aparecer. Vamos torcer para que essa viagem não tenha sido um grande erro. Ai, Jin. Foi. Lamento dizer, mas foi. Seguinte, conselho para essa missão. A primeira coisa, não mande... As tropas dos inimigos vão invadir, rápido, muito rápido. Eles vão invadir tudo por aqui, não mande essas tropas ainda para lá. Faça o seguinte, faça pequenos colônias de vermes, para já ter colônias submersas, assim você tem alguma forma de defesa. Continue fazendo zangões, muitos zangões, para minério, você vai precisar horrores disso. Aqui é um bom lugar para você conseguir mais recursos, principalmente mineral. E seu único objetivo, depois que a Crisada se chocar, é detonar com esse centro de comando. Como é que você detona com ele se... É... só tem uma passagem, né? Você tem que fazer uma força aérea. Bom, você vem por aqui. Você detona dois detectores de mísseis, com o Muttalisk mesmo, e aí depois invade com o Overlord. Por quê? Porque eles têm... É, os sacos ventrais, eles são as naves de transporte. Bom, mas a partir do momento que eles chegam, né? Não tem muito mais o que possa ser feito. Agora você tem uma nova unidade de Zerg também, a Rainha. Ela pode usar um parasita em unidades. Isso é bom para unidades que patrulham, porque assim, você joga um parasita nelas, e você consegue ver o que a unidade está fazendo. Mas como eu uso o mapa sempre aberto, para poder mostrar exatamente o que é melhor de fazer, ela é tipo, ó, segue essa linha aqui, destrói o centro de comando, não esquece de pegar aqui, tente fazer uma incubadora aqui, e ignora essa parte do mapa. Ah, mas... ignora! Halt aqui não vai ser bom, não vai ser nem um pouco útil. Então, na boa, não faça. E as outras habilidades dela são, gerar filhotes, que ela vai e detona com alguém, eu não lembro se unidades mecânicas são afetadas, eu acho que são, por exemplo, os dragões dos protos são, eu não lembro se os abutres, Goliat e Tank Siege são, mas o que ela faz? Ela destrói uma unidade e gera dois Zerglings, temporários, mas é que tá, eles são fortes, né, e eles atacam, então compensa, compensa bastante. Você vai precisar de uma frota de Overlords? Vai. Simplesmente vai, então, ok. Você vai atacar onde, meu filho? Você vai se reunir com tropas, é isso? Você vai, simplesmente, patrulhar a área? Tá bom. Fica aí um tempinho. Enquanto isso, é o tempo que eu preciso pra poder fazer os Overlords, e começar a fazer Lagoa de Desova, coisa assim, segura por um tempo mesmo, e aí depois, quando a Crisálida chocar, você vai ter uma unidade que vai ser muito mais prática pra determinadas coisas, né, então, é só segurar as pontas mesmo. Puta que pariu. É, preciso começar a fazer mais. Puta, eu não tenho nem Zergling, nem Hydralisk. E a toca do Hydralisk só fica pronta depois que eu tenho a Lagoa de Desova. Maravilha, estou efetivamente sem unidades pra me defender. que ótimo começo. Vai, a Lagoa de Desova, preciso pelo menos de uns Zerglings. Beleza, mas dois minutos e meio, é, eu acho que dá pra aguentar assim. É difícil eles matarem tudo em dez minutos. Celebrate, a Crisálida está abrindo. Não deixe nenhum Terrano chegar perto dela. Legal que ele fala isso em trinta segundos faltando pra abrir, né, só pra me botar um pouquinho mais de pressão. Adoro isso. Aê, porra. Levante-se, minha filha. Levante-se, Kerrigan. Pela sua vontade, pai, eu viverei pra lhe servir. Deixe a todos que se opõem ao Vermind sentir a ira do enxame. Bom trabalho, Cerrite. O que foi feito este dia será destruição dos meus inimigos. Não deixe nenhum terreno sobreviver. Mãe de Deus. Kerrigan. O que foi que eles fizeram com você? Pronto. Voltando. Nossa unidade agora é a Kerrigan. E... Além da... de odiar usá-la, porque... Eu detesto a voz dela. Além de... eu detestá-la por causa disso, porque a voz dela como os Urk fica uma merda. Ela é boa, porque ela... Caralho, deixa eu diminuir o som. Pronto. Como eu estava dizendo, ela causa 50 de dano e tem 2 de blindagem, 400 de HP. E ela ainda tem camuflagem. Ah, homem, o que é esse consumir? Se ela ficar ruim em termos de HP, você pode mandar ela consumir alguns Urk. Eu sugiro os Urklings pra isso, né? Óbvio. E ela recupera a HP com isso. Então você... Consome e vai. Vai nessa. É que tá, por ela ficar camuflada e não ter muitos detectores, você pode mandar a Kerrigan matar todo mundo. Mesmo. É funcional assim. É funcional assim mesmo. Agora, que eu já terminei boa parte aqui, que eu já protegei a Kerrigan e tal. A próxima etapa do planejamento é multar pra Corville, fazer o saco ventral, mandar um Zangão e 3 Hidralisks aqui, e uns Urklings de preferência, fazer uma incubadora, começar a pegar recursos, pra aí depois poder fazer tropas e invadir aqui. As construções que você precisa fazer, você provavelmente já fez, que são Câmara de Evolução, Lagoa de Dissolve, Lagoa de Dissolve, essa é a Lagoa de Dissolve, essa é a Toca do Hidralisks. E agora você só precisa se preocupar com Spire e Covil da Rainha. A Toca da Rainha. Se eu não me engano, dá pra multar isso aqui pra Colmeia. Logo, você vai ter muitos benefícios ao fazer uma Colmeia, mas... seu centro de comando fica com muito mais HP, e então, se alguém te atacar, você consegue segurar as pontas por mais tempo. Beleza. Com isso, eu vou gravar e aí eu vou comprimir o vídeo, né? E aí a gente vê o que faz. E aí 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 Qual a velocidade de um Overlord depois que você evolui o negócio? Finalmente fica uma nave de transporte. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito custoso, é uma bosta. Nesse ponto os Urgs são mais pesados para evoluir, porque você não tem as especialidades. Amém. 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 Muito bem, então com as próprias feitas, Bastante recursos, né, daria pra fazer uns Erg Rush caso necessário Mas o que eu preciso fazer agora é destruir esse lança-mísseis Não tem como Ah, mas você vai sacrificar muito Mutalisk Vou Mas realmente não tem como Eu prefiro isso a sacrificar os Overlords Não faz muito sentido até você sacrificar os Overlords E manda essa porra pra cá Você vem descarregar a Kerrigan Tá, não tem mais ninguém pra descarregar, então beleza Vocês viram o Ctrl-2 Beleza Ok, dessa vez os Sieges eles não vão torrar tanto a paciência E dá pra você entrar com a Kerrigan camuflada Não que isso vá adiantar muito, porque tem caralho cento Detectores, mas... Né, você pode usar Vamos, gente A missão é fácil A missão é simples Só destruam o centro de comando Mais nada Kerrigan Ah, maravilha Sara É realmente você? De uma certa forma Eu sou mais do que eu era Uma vez, Jan Você não devia ter vindo aqui Mas os sonhos Eu sonhei que você ainda estava viva E, de alguma forma Você estava me chamando Eu estava Enquanto estava na crisálida Por instinto Alcancei telepaticamente Você e o Arthur Aparentemente Arthur mandou o Duque aqui Para me resgatar Mas isto foi antes, Jan Agora Eu sou o do Zer Eu gosto de quem eu sou Você não pode imaginar Como isto me faz sentir Está certamente dentro do meu poder Mas você não é uma ameaça Para a Minjan Seja inteligente Vá embora daqui agora E procure nunca Confrontar o Zergs outra vez Me parece que eu não tenho Muita escolha Não E é que tá Você não precisa colocar Kerrigan do lado do Jin Para ter essa conversa Essa conversa tem Normalmente Independente em qual Posição do mapa Eles estejam É, mas Você pode invadir com ela E o dano dela é bom Não tem por que desperdiçar Uma unidade dessa Beleza Próxima missão Fica para o próximo episódio Mas Antes Kerrigan Mais nova e poderosa agente Do Enxame de Overmind Levantou-se de sua crisálida Porém Seus incríveis poderes Ainda não estão Totalmente desenvolvidos Kerrigan precisa agora Livrar seu corpo e mente Dos vestiços do fantasma Que não permitem Que seus poderes Erg se desenvolvam Uma vez livre Kerrigan liderará O Enxame de Overmind Na eliminação dos brotos A Assimilação Assimilação É um mapa de microestratégia De Microgerenciamento De unidades Etc Etc Nada que você não consiga resolver Com a Kerrigan camuflada Saca? Mas Fica para o próximo episódio Então é isso aí pessoal Falou Tchau 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 Obrigado.